Existindo aqui várias situações de não concordarmos com o doutor Miguel Macedo, reconhecemos que de facto algumas coisas só foi possível porque era uma pessoa frontal e quando dizia que fazia, podia protelar no tempo, mas algumas coisas ia conseguindo no que diz respeito à parte do desbloqueamento de verbas. E isso foi positivo numa parte, como é evidente, há muitas outras situações que ficaram por resolver. Foi o melhor ministro da administração interna no que aos bombeiros diz respeito depois do 25 de abril. Eu penso que com isto digo tudo. Normalmente as pessoas dizem que não há insubstituíveis. Acredito que não haja, mas há pessoas muito difíceis de substituir e para os bombeiros portugueses é uma perda muito grande a saída do Sr. Ministro da Administração Interna. Foi de facto uma relação muito profícua, era um profundo conhecedor do setor e isso constituía toda a vantagem para que os resultados, e este ano são resultados de excelência, e também tivesse, com o seu contributo, contribuído de forma objetiva para estes resultados.